A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Teu sangue carmesim Teu sangue carmesim O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O deserto vale e os transformará Em mananciais de águas Minha vida faltará Minha alma cantará E anunciará O Teu louvor, Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O Teu louvor, Senhor meu Rei Davi orou, lutou Salvo de ouro em céu Senhor meu Deus Estou aqui para te honrar Minha alma cantará Minha alma cantará E anunciará E anunciará O Teu louvor, Senhor meu Rei Minha alma cantará O Teu louvor, Senhor meu Rei 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 Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Ó cantai, igreja cantai Ó cantai, Deus habita no louvor Ó cantai, cantai, cantai Ó cantai, cantai, cantai Ó cantai, louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Ó cantai, cantai Ó cantai, cantai Ó cantai, cantai Cante aleluia Cante aleluia A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve Cante aleluia, 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 cante aleluia Amém. Sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me a Ti. Neste mundo mau eredo, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz divina, paz completa, glória, glória, salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Nós saudamos a todos que participam conosco desse culto que é transmitido pela rádio, TV Web, Manaim e pelo YouTube da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar esse culto, vamos estar orando ao Senhor, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, nos apresentamos diante de Ti, suplicamos o perdão pelos nossos pecados, suplicamos, Senhor, em nosso favor, pelas nossas necessidades, para que cada um de nós esteja diante do Teu trono, recebidos, aceitos no Teu altar, purificados e limpos no sangue do Senhor Jesus. Assim, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos estar louvando o Senhor com o hino, glorificando ao nosso Deus. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti, pra clamar pelo Teu sangue e sentir-te perto de mim. Oh, dame libertação e muita comunhão. E permite, ó Senhor, eu seja ousado em Tuas mãos. me permite, ó Senhor, que eu seja ousado em Tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, nós já libertos, clamamos e agora é o momento de nós meditarmos na palavra do nosso Deus. E o texto para a nossa meditação está no livro de Êxodo, no capítulo 21, a partir do versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor. Mas se aquele servo expressamente disser, Eu amo ao meu Senhor, e à minha mulher, e aos meus filhos, não quero sair forro. Então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e o servirá para sempre. Que Deus abençoe as nossas vidas, a palavra que foi lida. O texto, ele fala a respeito do servo, do servo hebreu. Era natural, naquela época, era o costume, que aquele que tivesse uma dívida, deveria pagar. Até hoje é assim, você tem uma dívida, você tem que pagar. Só que naquela época, se alguém, os seus bens esgotarem, ou seja, o que ele deve é mais do que ele possui, ele não pode pagar aquilo que ele deve, ele pode, nesse caso, ser tomado como servo do devedor. Então, você está devendo, estou devendo, pode pagar, não posso pagar. Bem, a dívida não vai ficar assim, não. Você tem que solver a dívida. Então, nesse caso, você será tomado para servir ao seu credor. Você vai servi-lo, você vai trabalhar para ele, para pagar a sua dívida. Pode ser que a dívida seja tão alta, que mesmo ele servindo o tempo todo, ele não seria capaz de quitar aquela dívida. Mas, se ele for um servo hebreu, esse tempo é limitado. Não importa, olha, não importa o tamanho da dívida, a quantidade que ele esteja devendo. Mas, ele é limitado à servidão de seis anos. Durante seis anos, ele vai servir. Terminou seis anos. Olha, acabou aqui, você serviu seis anos, a sua dívida continua, porque você não pagou ela toda, mas eu não posso te cobrar mais. Então, você pode ir embora para casa, eu não vou te incomodar mais por essa dívida. Então, a partir daquele momento, aquele servo é dispensado de servir ao Senhor dele, porque ele passou aqueles seis anos, que era estipulado pela lei, para que ele servisse ao seu credor. Ora, o importante para nós, é uma aplicação daquilo que é profético. E o texto, o texto bíblico é o seguinte, se aquele homem, quando ele foi, se deu como servo, vamos dizer, ele era solteiro, não tinha nada, não tinha nada para levar para o seu Senhor, do tempo que ele serviu, seis anos, terminou, ele volta da mesma maneira que ele entrou. Não entrou com nada, saiu sem nada. Mas, vamos dizer que, antes dele servir, ele fosse um homem casado. Então, ele serviu seis anos, casado com a mulher, terminou esses seis anos, ele sai, a mulher sai junto. Mas, vamos dizer que ele entrou sem nada, mas, durante o tempo que ele esteve ali, o seu Senhor lhe deu uma esposa. Olha, você está aqui, essa aqui é a sua esposa. E, nesse tempo, essa esposa gerou filhos. Terminou seis anos de servidão, ele ali, agora terminou o meu ano de servidão, eu vou embora. E a minha mulher e os meus filhos, essas mulheres e seus filhos, não pertencem a você. Foi dado para o seu Senhor, naquele período em que você serviu. Então, a partir de agora, elas ficam, a mulher fica, seus filhos ficam, você pode ir embora, e terminou ali o seu período de servidão. Isso aí que define a lei. Ora, o texto bíblico tem uma aplicação importante para nós, naquilo que o homem tem que ter consciência. Primeiro, de servo. E o homem, é claro que ele tem uma resistência em ser servo. Ele prefere, não, eu prefiro ser livre. E, nem sempre, o ser livre, não anula a condição de servo. Principalmente, na humanidade. porque o homem, necessariamente, necessariamente, ele vai servir alguém. Em qualquer categoria, o mais pobre, o mais rico, o mais poderoso, o mais fraco. Ele sempre terá alguém acima dele. Qualquer hierarquia, no exército, ou na vida social, ou numa empresa, você sempre terá alguém acima. Quando não tiver mais ninguém, você tem os seus acionistas, os seus credores, tem alguma coisa. sempre alguém para dirigir, para te orientar, que vai estar, você vai estar servindo aquilo. O seu trabalho, mesmo se você for autônomo, você serve a sua necessidade, mas sempre servirá. Espiritualmente, o homem também, ele sempre vai servir alguém. Ou ele vai servir a Deus, ou vai servir a outro. E Jesus, uma vez, falou o seguinte, olha, não podeis servir a dois senhores. Ou há de agradar um, e aborrecer outro. Então, não existe como, eu vou servir a dois senhores. Isso não existe. Por outro lado, você não quer servir a nenhum deles. Não tem jeito. Você vai ter que servir. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo das nossas almas. Ah, mas é assim mesmo? É assim mesmo. Jesus falou que é assim. Você vai servir a Deus, ou então você vai servir a mamão. Você vai servir o que? As riquezas, aos interesses dessa vida, ao seu interesse. A diferença é claro. Existe uma diferença entre servir a Jesus, uma diferença em servir o adversário, claro que existe. Principalmente, o fim de todas as coisas. No dia que você serve a Jesus, você é fiel a Ele até a morte, você vai receber o quê? O vinho de bendito do meu Pai. Agora, se você não servir a Jesus, escolher por servir ao outro, você vai ouvir apartais de mim. Entre ouvir apartais de mim, e receber por herança, é claro que a primeira opção ela é muito melhor. Mas isso não quer dizer que todo mundo escolhe servir a Jesus. Evidentemente, se nós olharmos, tem muitos que preferem não servi-lo. Talvez não tenha nenhum interesse em servir, acham que estão bem, servindo aquele que veio para odiar e matar o homem. Mas está tudo certo, é a escolha. Então, escolher é quem servir. Quando Josué, quando Deus dá a Israel a terra prometida, entrega ali tudo aquilo que das nações que estavam ali, as nações tinham os seus deuses, invocaram os seus deuses, para se protegerem contra Israel, mas quando Israel entra na terra, destrói todos aqueles inimigos de Israel, os deuses deles que não podiam defendê-los em nada, Josué chama o povo e diz, olha, a terra foi conquistada. Agora é o seguinte, vocês agora têm que fazer uma escolha a quem servir. Se vocês vão servir aos deuses dessa terra, aqueles que não fizeram nada para proteger ninguém, esses deuses vencidos, derrotados, vocês podem escolher. Agora, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Que maravilha, que escolha. Mas, de qualquer forma, haveria ali uma escolha. A quem servir? A quem você vai servir? Qual a escolha que você fez? Você vai escolher o quê? Qual o seu interesse? Vai servir ao Senhor ou vai servir ao inimigo das nossas almas? É uma escolha. Agora, o texto aqui, ele fala aqui das consequências dessa escolha. Das consequências. Ora, o homem, ele tem uma dívida. Ah, eu não devo nada. Deve. Porque o dia que o homem, ele ofende a santidade de Deus, na hora que ele possui um bem que não é seu, qual bem que nós possuímos que é nosso? A vida. A vida diz o seguinte, até que o homem vai ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Ou seja, a alma, a vida que está em nós, ela não nos pertence. Ah, eu sou dono de mim. Você pode até dizer isso, você pode expressar isso, mas você não é. O fato de você dizer uma coisa, não quer dizer que essa coisa é verdadeira. A Bíblia diz o seguinte, que nós pertencemos a ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ou seja, tudo pertence a Deus. A minha vida, a sua vida pertence a Deus. Por isso, queira ou não, você tem que prestar contas dela. A sua vida tem que ser entregue, devolvida a Deus, no mesmo estado que ele te deu. Imaculado, como criança. Por isso Jesus falou, aquele que não se torna como criança, não pode entrar no reino de Deus. A criança, ela é inocente, sem pecado. Quando você terminar a sua vida, você tem que terminar do mesmo jeito. Se não estiver assim, você vai sofrer as consequências disso aí. Parece dura a palavra, mas não é não, é simples. Que nós podemos nos tornar como crianças. Como? É só nascer de novo. Mas não é o assunto dessa aula. É só uma recomendação. Se você não nasceu de novo, nasça, peça ao Senhor essa bênção, porque é condição para você voltar e devolver a sua alma sem nenhum problema, sem uma mancha com ele. Bem, mas a dívida há. E o homem, então, a dívida com Deus. E como que ele vai pagar a sua dívida? Aí ele vai fazer as suas contas. Vou fazer minha conta, pega a sua cadernetinha, pega lá a máquina de somar, e vai lá e começa também. Eu estou devendo quanto que eu devo a Deus. Quais os meus, quais os meus, meus bens? Aí você começa a contar. Eu tenho um carro, eu tenho um iate, eu tenho uma ilha particular, eu tenho isso e tal. Sou milionário. Aí você vai ver o preço da sua alma. Pera aí. Mas a minha alma vale mais do que tudo que Deus criou. A Bíblia diz, nossos bens, os resgates da alma é caríssimo e os nossos bens esgotariam antes. Sim, então pera aí. Por mais rico que eu seja, eu não consigo pagar a minha dívida, eu não consigo. Mas, e se eu for dono do mundo? Só que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, a sua alma vale mais do que o mundo. Então, qualquer conto que você fizer, qualquer valor que você pensar, qualquer bem feitoria que você fizer, qualquer boa obra que você fizer, vai ser insuficiente para pagar a dívida que você deve, que eu devo, qualquer um de nós devemos. Então, qual que é a solução? Está aqui no texto. Você vai servir pela dívida. Como é isso? Olha, você tem uma experiência com o Senhor, aceite Jesus como salvador, Ele vai, entra na sua vida e você vai o quê? Você vai servi-lo. Você vai servir quanto tempo? Seis anos. Mas por que seis anos? Você via Jesus, não, você vai servir. seis é o limite do homem. Qual o seu limite que você pode servir a Deus? Ser fiel até a morte. Ah, mas quer dizer que o meu limite, o seu limite é a morte. O meu limite é a morte. Ser fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Eu quero ser salvo. Então, eu vou servir até a morte. Mas o Senhor, Ele permite que você, a qualquer momento, você deixe disso. Então, o que Ele quer dizer? O homem teve uma experiência com Deus. Aceitei Jesus, agora, tal, reconheço, eu vou servi-lo. que vai servir. Acontece o seguinte, chega um momento na vida do homem que ele divide, né? Às vezes, quem está em pé, o que? Olho e não cai. E se um dia, ele resolve, cumpri meu tempo, seis anos, já fiz a minha parte, vou embora para casa. O que você era antes de ter uma experiência com Deus? Como é que era a sua vida antes de conhecer o Senhor? A minha vida não tinha sentido nenhum. Eu não tinha nada. Nada, 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 nada. Não tinha expectativa nenhuma, não tinha esperança, não tinha razão para viver, não tinha motivo nenhum, não tinha nada na minha vida que eu posso dizer, isso aqui é um valor da minha vida. Agora, você passou, você terminou o tempo, você quer voltar, pode voltar. O que eu vou ter de retorno? Nada. Você entrou sem nada? Então, você volta para o nada que você tinha. O homem, se ele não tinha nada, nada ele terá. Continuar sem aquilo que ele tinha. Ou seja, uma vida vazia, sem esperança, sem Deus no mundo, sem salvação. mas é uma escolha. Escolha e come e faça. Agora, vem o outro caso. Não, mas quando eu vim para cá, eu era casado, eu tinha mulher. Agora, eu vou embora e minha mulher fica de jeito nenhum, ela vai com você. Se você, antes de ter uma experiência com Deus, você tinha um compromisso, compromisso com o mundo, você tinha um compromisso com o pecado, com o vício, você tinha aquilo que você já estava comprometido, que você não pode largar mais, você volta para ele. Tudo que você tinha, ah, eu era um homem cheio de vícios, você volta para os seus vícios, vai com você. Ah, eu era um homem que tinha vários problemas de tristeza, angústia, ansiedade, volta tudo para você. Ah, eu era um homem que a minha vida era desagradar a Deus, então você volta tudo de novo, vai, você carrega tudo de volta. Agora, tem um outro caso, ele entrou sem nada, mas o tempo que ele serviu, seis anos, o seu senhor lhe deu uma esposa, deu uma mulher, você está aqui, você está servindo aqui, você vai ter uma esposa, estou te dando uma esposa. Então, aquela esposa foi dada pelo senhor dele. E essa esposa, vai fazer com que ele gere filhos, três geram um filho, dois, dá para gerar até três filhos aí, num casamento de seis anos aí. Pelo menos dá para fazer três, talvez até quatro, mas é o tempo que ele vai servir. Terminou esse ano, ele diz, olha, terminou meus seis anos, agora eu vou embora para casa. Você vai, pai, você vai, vai, e a minha mulher e meus filhos. Eu disse, não, esses aqui vão ficar. Mas peraí, o outro era casado e voltou com a mulher dele. Eu disse, é, mas a mulher era dele antes de vir para cá. Quando você veio, você não tinha nada. Agora, se você vai sair, tudo que você produziu aqui, pertence ao seu senhor. Nada lhe pertence. Nada você vai levar daqui. O homem, ele tem que ter uma consciência disso. o que ele recebe de Deus, vai pertencer ao senhor. Porque ele é servo, o que ele tem, o que ele adquire, também pertence ao senhor. Tudo de útil que ele produziu, não foi para ele, produziu para o senhor. Então, se um dia ele quiser largar o senhor, ele vai, mas ele vai deixar tudo para trás, porque ele não pertence a ele. Isso é importante para nós. o dia que nós tivemos uma experiência com Deus, você não tinha nada. Eu, pois, eu não tinha nada. Quando eu vi, o que eu tinha? Não tinha coisíssima nenhuma. O que o senhor me deu? O senhor me deu um diaconato, o senhor me deu um ministério. Você, o que você tinha? Eu não tinha nada. O que você disse? Hoje eu sou diácono, hoje eu sou do grupo de louvor, hoje eu sou do grupo de senhoras, hoje eu sou instrumentista, hoje eu tenho uma função na igreja, hoje eu cuido da igreja, eu zelo pela igreja, eu guardo a limpeza da igreja, hoje eu cuido do portão da igreja. Tantas funções, tantos serviços, que nós fazemos com alegria, com gratidão e louvor ao nosso Deus. Aí o senhor nos deu tudo isso. O que mais você fez? Não, eu enquanto você viu o senhor, o senhor me deu um hino, eu compus o hino, o Espírito Santo me revelou, é uma bênção esse louvor. Quer dizer, que você não, eu entreguei uma mensagem uma vez, o senhor me revelou uma mensagem, a mensagem foi pregada no povo, tu atingiu os corações, e teve pessoas que se definiram. Ó, eu como pastor, batizei algumas pessoas, apresentei algumas crianças. Eu, como diácono, visitei tantas pessoas, orei, o senhor deu experiência, algumas até na hora da partida de salvação. Aí você pode fazer as contas, tudo que o senhor te deu, enquanto você serviu a ele, tudo que Deus realizou através da sua vida. Aí alguém diz, ó, eu não quero mais servi-lo, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Pode, você está livre para isso. Mas isso que eu produzi, isso não é seu, isso pertence ao senhor, isso é dele. No nada, essa escolha sua, não vai anular o que Deus fez na sua vida, a sua instrumentalidade vai ser anulada, só que não pertence a você mais. Você não sai carregando o seu ministério, você não sai carregando o seu diaconato, você não sai carregando o louvor que o senhor te revelou, a mensagem que você entregou em dia, isso tudo fica, é patrimônio do senhor, pertence a ele, pertence a obra do Espírito Santo, não pertence a você. Engana-se aquele que acha que pode levar isso, porque quando ele foi, não tinha nada. Aqui não, aqui, o senhor nos deu tudo, e tudo isso pertence ao senhor. Tudo que Deus realizou em nós, o senhor é que realiza em nós, a obra das nossas mãos. Tudo que nós fizemos, produzimos, foi o Espírito Santo que fez através de nós, isso pertence a ele. Não esqueça isso, você não leva nada. Se alguém diz que levou, ele mentiu, porque o texto bíblico diz que você não leva nada. Se Deus te deu, você não leva nada. Você só leva aquilo que era seu, que Deus não precisa nada nosso, mas aquilo que Deus te deu, isso fica. Aí, quer dizer que eu vou ter que largar tudo isso um dia? Não precisa, porque o texto, ele termina o seguinte, mas se aquele servo disser, peraí, para que eu vou voltar? Eu devia, eu era devedor. Um diz, eu entrei aqui, não tinha nada. Outro diz, eu entrei aqui, eu tinha um compromisso. Eu entrei aqui, não tinha nada, Deus me deu tudo. E agora, eu vou ter que voltar para isso? Não precisa? Você pode continuar na casa. Ah, posso continuar? Pode, claro que pode, e até deve. Mas só que você vai continuar agora, porque a sua dívida não foi paga. Mas você pode ir. Agora, se você ficar, não, eu vou ficar, estou definido, eu vou ficar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um ato formal. Você vai com o seu senhor, até os juízes, até o julgamento, e lá, eles vão te levar até a porta. E a sua orelha vai ser furada. Eles vão pegar a sua orelha, você vai encostar no pósico, e ali vai ser feito um furo nela. E a sua orelha, vai ali, pregar naquela porta ali. E vai ficar marcada a sua orelha. E a sua marca, também na porta, da sua orelha, que foi furada. E agora, com esse ato, você vai declarar assim, a partir de agora, eu vou servir o meu senhor, para sempre. Ah, você está servindo por causa da dívida? Não, por causa da dívida não. A dívida, foi paga. Jesus, pregou na cruz do Calvário. Está lá, paga. Eu não devo nada, não devo um tostão, porque Jesus pagou por mim. A minha dívida, ele pagou. Mas e agora? Você vai embora, eu não vou de jeito nenhum, eu vou ficar. Mas vou ficar por amor. Se aquele servo disser, eu amo ao meu senhor, eu amo a minha esposa, eu amo ao meu filho, não vou sair a fogo. Aí, ele vai servir para sempre. Porque aquele que larga tudo isso, já pensou? O sujeito vai embora, estou largando, estou indo embora. Ele olha a mulher dele, a esposa, talvez grávida, com o menino no colo, com o outro pequenininho de lado. Ele diz, olha, a partir de agora, eu não quero nada disso, eu estou indo viver a minha vida. Mas você vai deixar a sua esposa para trás, seu filho para trás, ela está grávida, você vai deixar? Eu vou deixar. A gente acha que é um ato monstruoso, não é? Não parece? E é, parece e é um ato monstruoso. O homem que deixa para trás tudo que Deus lhe deu para cuidar de si, da sua vaidade, é um ato monstruoso. Porque é um ato de ingratidão de tudo que Deus fez na nossa vida, de tudo que Ele continua falando e muito mais que Ele fará. Mas ele diz, eu amo ao meu senhor. Aí ele vai furar as orelhas. e ele vai ficar para sempre, vai ficar com a mulher dele, com os filhos dele, pode gerar mais filhos, e vai gerar mesmo, porque essa água, os vus numerei para que deis frutos e o vosso fruto permaneça, mais frutos virão, e daqueles frutos, outros resultarão. e você vai servir para sempre. Onde você estiver, onde você andar, alguém vai olhar, olha aquele camarada ali, é servo. É, mas ele não serve, porque é obrigado, não. Ele serve por amor. Você vai servir exclusivamente por amor. Você vai amar tanto o seu senhor, vai amar tanto esta obra, vai amar tanto aquilo que Deus te deu, o seu ministério, o seu diaconato, a sua função, o seu instrumento, a sua vida, tudo isso você vai amar. Se eu quero ficar, aqui é o meu lugar, se eu não quero sair, fura, senhor, as minhas orelhas, e você vai servir para sempre. Quando Davi disse, senhor, as minhas orelhas furaste. Davi era um rei, um rei, mas diante de Deus ele é servo, e é servo como nós somos, e servo serviremos para sempre. Bendito seja o senhor, se a sua orelha não foi furada, fura logo, e diz a todos, olha, eu sirvo ao senhor, sirvo por amor, porque eu amo ao meu senhor. Que Deus assim nos abençoe, vamos agora glorificar o senhor, com mais um hino, bendizendo ao nosso Deus. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador, que assim me resgatou, mas eu sei que tenho grito, e escorrecer o que é poderoso, pra guardar o meu tesouro até o dia final. E glória como o Espírito nos convenci do mal, revela a Cristo, o verbo seu consola do real. Mas eu sei que tenho grito, e escorrecer o que é poderoso, pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mal ou mal os dias vem, a terra me dá o fim. Mas eu sei que tenho grito, e escorrecer o que é poderoso, pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus não sei se breve eu partirei, mas sei que meu Senhor virá da glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho grito, e escorrecer o que é poderoso, e escorrecer o que é poderoso até o dia final. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nessa mesma alegria, vamos orar agora, encerrando esse culto, que você coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos orar, e você vai dizer, Senhor, a minha orelha não foi furada ainda, Senhor, fura agora. Então, fura logo, para que sua orelha seja marcada, e você possa testificar aquilo, que Deus fez na sua vida. Adoramos o teu nome, Senhor, te bendizemos, e glorificamos por mais uma noite na tua casa, na tua presença. Queremos orar por todos que estão participando conosco desse culto. Tu conhece a necessidade de cada um, e que todos, Senhor, estejam definidos em te servir para sempre, aguardando aquele momento do convite, para entrarmos na eternidade contigo. Senhor, esteja abençoando os nossos corações, e recebe, Senhor, este culto, e adoramos o teu nome. E em teu nome dizemos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, repouso sobre vós, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse encerramento, lembramos, que você que está no exterior, você tem um QR Code, que você pode, receber uma assistência. Onde você estiver no mundo, você acesse ali, vai ter alguém que vai te assistir, vai te atender, vai orar por você, e te dar uma assistência. E se você, está aqui no Brasil, tem um telefone 0800, nesse 0800, você vai poder telefonar, e pedir uma oração, pedir uma assistência, e você vai ser atendido. E também queremos saber, qual a sua experiência, com esse culto, a experiência com o Senhor. Compartilhe conosco, nesse QR Code, você vai compartilhar, e vai trazer a nós, as suas experiências, e nós vamos, também, glorificar a Deus, porque Deus tem feito, na sua vida, e nas nossas vidas. E assim, nós nos despedimos, com todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oi, Guga. Oi, Elô. Você acompanha os vídeos, da Igreja Cristã Maranata, no YouTube? Sim. Não perco um. Que bom. E dá o seu like, em todos eles, né? Hum, quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar, o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo, e fazer com que outras pessoas, o assistam também? Como assim, Elô? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer, que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende, que o nosso vídeo, vai interessar a mais pessoas, e mais pessoas, vão conhecer as mensagens, louvores, e outros conteúdos, que estão no canal. Os compartilhamentos, ajudam a impulsionar o conteúdo, e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre, a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like, nos vídeos da nossa igreja? Faça isso, e ajude a espalhar, os conteúdos, da Igreja Cristã Maranata, e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber todas as notificações. Assim, o YouTube, pode notificar você, sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto, ou um louvor, para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar, e depois em copiar o link, e ele já fica pronto, para você colar no WhatsApp. Simples, e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever, uma aula das crianças, ou ainda ajudar, meu vovô a assistir, a EBD da semana, como eu faço? É muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist, e lá está organizado, pelos dias da semana, EBDs, o programa é anunciando, o evangelho eterno, aulas das classes, e até os louvores, de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso, que legal, agora fica muito mais fácil encontrar. E você, ainda pode usar a busca, e digitar o que você quer procurá-lo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento, e a expansão, do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos, e postar conteúdos, em suas contas particulares. Muito bem, Elô. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube, vai ficar cada dia maior, e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus, Amém. Tchau. Amém. Obrigado.